E aí galerinha, esse caminhão tava ontem aqui, quando eu passei, eram as sete da noite e ele já tava aqui quebrado E aí, ainda tá aqui Quebrou ontem de noite Dormiu aí, acho que foi carregado de laranja e deve ter quebrado alguma coisa Passou a noite aí quebrado Chegando aqui galera, no começo da cidade né Aqui tem um pochinho de gasolina Na verdade no começo da cidade, vocês saindo Dos povoados no caso né No caso você Sentido BR Ali no caso é o começo da cidade, pra quem tá entrando na cidade Ali é o finalzinho Da cidade já começando a ir para os povoados Aqui no caso é a principal né A vinda principal de Umba Umba Onde tem o maior movimento né, de veículos, de trânsito É aqui nessa avenida Baú Umba City Galera, aqui Mesmo Mesmo sendo interior Dificilmente essa avenida aqui ela tá parada Com pouco movimento É quase sempre esse mesmo movimento ou até mais movimento Do que esse Depende do horário e do dia Hoje como é um domingo E ainda é antes das nove Você vê que o movimento é pouco né, assim né Considerado A vista que a gente vê aqui de movimento Muitos comércios fechados por ser domingo Né Mas Outra curiosidade que tem aqui Na cidade É que A feira daqui É desde a manhã É desde a manhã A feira daqui é desde segunda-feira E O movimento intenso mesmo É amanhã Amanhã esse horário aqui Né Segunda-feira São 8h20 Isso aqui tá pegando fogo de gente De carro, de moto De carroça Porque é onde o pessoal vem Pra feira né O pessoal da cidade O pessoal de cidades vizinhas às vezes Dos povoados, dos interiores Vem tudo Pra aqui, pra cidade E é isso aí galera Tamo chegando aqui na BR Saindo aqui da cidade de Umbaúba Né Não que ela termine aqui né Ela continua aqui bem na BR Mas saindo da principal de Umbaúba no caso Aqui na frente tem um nome A cidade Eu amo Umbaúba E aqui a gente tá na BR Sentindo a capital Do Caju Que papai do céu nos abençoe Nos guarde, nos livre Nos proteja Nos dê livramentos visíveis Invisíveis E que a gente faça Uma ótima viagem De volta pra casa Na proteção sempre de Deus Olha o chacal O chacal galera Aquele carrinho ali que passou É Que aqui é muito comum O chacal É um carrinho Feito Geralmente funciona A base de Casa de cozinha Ele é muito usado Para carregar Laranja Carregar lenha Carregar Pequenas quantidades Da roça Olha o helicóptero O helicóptero de Umbaúba Esse helicóptero aí é famoso galera Se vocês quiserem botar aí no YouTube aí É só colocar aí Umbaúba helicóptero Então o helicóptero Umbaúba Certamente vai ter um vídeo no YouTube aí Desse rapaz aí que tá fazendo esse helicóptero né Não duvido não que um dia ele consiga botar esse helicóptero pra andar Já tem anos Que o projeto Desse helicóptero aí tá sendo feito devagarzinho Aqui na frente galera O posto reforço 2 O posto Conhecido no Brasil todo É Já passando na televisão Não siga bem caminhoneiro Sempre tem eventos aí É um posto de De grande movimento Aqui na cidade de Umbaúba É praticamente parada obrigatória dos caminhoneiros e E carro E carreteiro galera Aqui o pessoal lava os caminhão Quase todo mundo que passa por aqui Para nesse posto aí Tem um racionamento muito grande Muito amplo E cabe Muita carreta aí Muita carreta mesmo É a galera aí de bike É isso aí galera Se movimentar Suar um pouco Faz bem ao corpo Ao organismo Faz bem à saúde Principalmente Fazer um pedal aqui nesse Nessa paisagem aqui Nesse ar É totalmente diferente De um pedal lá da capital Aqui galera A gente tem que se ligar Eu falei ontem No vídeo de ontem Tem que se ligar aí Aqui tem cada buraquinho fundo E perigoso E perigoso E perigoso E perigoso E perigoso E perigoso Não 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 amplvo Em Vamos para retened recommendations Mistura